O objetivo da aula aqui é fazer uma função do segundo grau no GeoGebra, ensinando passo a passo como se fazer, entendeu? Por isso eu estou utilizando isso aqui para colocar todas as funções do segundo grau, tudo que está reacionado ao segundo grau, a função, copiando e colando aqui na caixa de entrada, para facilitar o encinto, para não demorar muito, para não estar digitando e tudo. Como você pode ver, você pega uma função do segundo grau, para começar, pega uma função do segundo grau e você copia, como todo mundo sabe, que a função do segundo grau é f de x, é igual a x ao quadrado, bx mais bx mais c. Essas são as funções do segundo grau, que é a fórmula, né? Aí você, ah, não, é como é que é? Funciona, é a função do segundo grau, né? Essas são as funções do segundo grau. Então, copiei e coloquei, vou dar um enter, e ele pede para criar o controle de isante, automáticamente, automáticamente, né? Porque, como esse aqui é o controle de isante, o que é o controle de isante? É o A, B e C, que são cooficientes, são as constantes, o número real, que a gente precisa criar. E o que é o controle de isante, ele cria o intervalo, todos os intervalos, tá vendo? Vou te mostrar aqui, tá vendo? Vou clicar em criar, e aqui aparece, né? Um intervalo de menos 5 até 5, tá vendo? Então, a função x, o 1, o B e o C não estão variando, só o 4, né? A medida que ele varia, o gráfico também vai mudando, tá vendo? O gráfico vai mudando, né? Se você quiser aumentar os intervalos, é só você ir em propriedade, e aqui é o intervalo, tá vendo? O incremento, você pode botar o tamanho do incremento, como vocês quiserem, tá bom? Então, partir. Feito isso, agora vamos partir para a segunda etapa. A segunda etapa é você criar o delta. Quando você tem uma função seguidlingual, você cria o delta para saber se a raiz tem, se a função tem duas, uma raiz, eu não tenho nenhuma raiz, entendeu? Vou copiar aqui, vou colar aqui, o CTRL V, dá o Enter. Observe que a função está negativa, entendeu? Ele não tem nenhuma raiz, porque ele está fora da nananase de x, entendeu? Está fora de x. Mas outra coisa que eu queria fazer é o seguinte, eu botei delta. Se eu botei delta aqui, eu vou ter que botar delta aqui, se eu botei delta, eu vou ter que botar delta aqui também. Só que eu botei um símbolo. E o objetivo que eu quero é usar esse símbolo, tá vendo? O objetivo que eu quero é usar esse símbolo, e não sendo palavra delta, entendeu? Então, vamos voltar para lá, porque eu vou apagar isso. Então, eu comprovei aqui o dinheiro para trazer aqui, e delta, vou apagar. E como é que você bota o símbolo? Você vai aqui, clica aqui, coloca o símbolo de delta. Dá o Enter. Aí, o símbolo já apareceu, tá vendo? Símbolo já apareceu. Opa! Símbolo já apareceu, tá vendo? Eu passei essa etapa, agora eu vou criar as soluções da raiz. Copiar. Lembrando, pessoal, que essa variável aqui que eu criei, x1, você pode botar qualquer letra, como você queira, entendeu? Não é obrigado você botar x1. Só é obrigado você colocar x1 quando você vai criar os pontos. Aqui, aí não pode ser diferente de cá. Uma variável s, se eu botar x1 aqui, não vai bater certo. Tá dando erro. O importante é isso, pessoal. Como eu já copiei aqui, vou colar aqui, e o delta, olha o que acontece é o seguinte, aqui tem a palavra delta, tá vendo? E se você dá pra ver aqui, aqui tá escrito delta. Se eu dar o Enter aqui, se eu dar o Enter aqui, e vai dizer o seguinte, criar criatores de risante. Mas qual é o controlzinho que tá pedindo isso aqui? É o delta. Por quê? Porque esse delta tá diferente do símbolo que eu coloquei. Então, pra evitar isso aqui, tudo, tudo, eu tenho que botar esse símbolo de delta pra ele reconhecer essa solução de x1 daí em função daqui, entendeu? Esse delta, tá vendo? Tá aqui, tá aqui. O delta 3,2 tem que estar aqui. Então, eu vou cancelar aqui. E ele vai dizer assim, por favor, verifique a estrutura do seu comando, a variável indefinida, delta. Justamente, essa variável está indefinida porque não está, não criei essa variável delta, criei o símbolo, né? Então, vou apertar OK, mudar isso aqui, colocar o símbolo, dá um Enter. Olha o que acontece, apareceu, tá vendo? apareceu, Agora, vou criar, vou pegar a função 2, copiar, ctrl c, ctrl v, de novo, vou ter que mudar delta. Imagine, pessoal, eu dançar a videoaula, e toda hora, eu tenho que estar copiando. Então, justamente por isso que eu, estou criando, corando, entendeu? Por etapa, entendeu? Aí deu Enter, aí apareceu, tá vendo? Apareceu x2, entendeu? Só que tem um detalhe, x1 apareceu, x2 está aqui, entendeu? Só que os pontos do x1 e x2 não aparecem aqui, justamente porque eu não criei pontos nenhum aqui. Eu não defini um ponto para aqui nem para cá, eu só criei as variáveis. mas aqui está os pontos x1 e x2. Mas como eu estou indo para cada etapa, cada etapa, ensinando passo a passo, então eu vou seguir a etapa, entendeu? Agora eu vou criar o vértice. O vértice, de novo, aqui é, eu vou criar uma variável 1 vezes 2, pode ser que é vértice 1 vezes 2. Pode ser que você queira criar diferente, entendeu? Mas crie o vértice, entendeu? O mais importante é que você queira a variável que esteja aqui, ela também vai ter que estar aqui, essa mesma variável, diferente não, tem que ser igual, tá bom? Então vamos usar isso aqui, criar esse vértice, certo? Copiar, vou colar aqui, vou criar o segundo vértice, contra você. Bom, pessoal, quando eu copio, isso aqui, já meteu delta, aí você vai pensar, pô, aí vai copiar, colar, né? Quando eu dou enter, você não percebeu exatamente, aí vai aceitar, né? mas olha o que acontece, por favor, verifique a estrutura do seu comodo. Por que desse erro? Porque esse delta aqui, que eu criei, ele não reconhece, o de algébria não está reconhecendo esse delta como símbolo, que eu criei cá, que o símbolo que eu criei aqui no hoje foi desse tipo de símbolo, tá vendo? Aí eu criei, então eu tenho que mudar isso, talvez você queira usar, hoje tem aquele negócio de inserir símbolo, e você queira usar lá, pode dar algum erro, por isso que eu estou chamando atenção por esse detalhe, aí não tem nenhum problema, eu tiro esse símbolo, boto o que ele vai reconhecer, tá vendo que o símbolo já ficou com a cor diferente, aí daí eu enter, pronto, apareceu, tá vendo? mas o vértice aqui no meio não apareceu aqui, porque eu só criei as variáveis, eu não criei nenhum ponto, agora sim a gente vai partir para criar os pontos, aqui, ó, copiar, tá vendo? Vamos ver, ponto, agora sim que a gente está criando pontos, entendeu, criando os pontos, tá vendo? agora o outro detalhe que eu quero chamar a atenção é sobre as variáveis que eu disse a você que tinha que ser igual, né? Eu vou botar uma variável aqui chamada de... de tempo. Opa, saiu até do lugar, deixa eu tirar essa variável aqui, de tempo. Será que ele vai aceitar? vamos ver, vamos ver, já pede para criar um controle divisante para ter, o ponto pode até criar, mas não vai criar na parábola, vai criar em algum lugar, mas não vai criar na parábola, então vou cancelar aqui, e ele disse, variável indefinida, porque a variável, eu tinha que criar, no controle divisante, essa variável aqui, esse aqui, entendeu? Onde é que ele vai dizer nos intervalos, o número que vai variar, entendeu? Por isso que deu esse erro. Eu vou aqui, volto de novo, agora dá o Enter, agora vamos ver aqui, dá o Enter, olha o ponto já criado, viu que ele foi na parábola, então eu vou aqui, propriedade, vou botar a cor aqui, uma cor mais escura, o estilo, vou aumentar aqui o estilo, aqui para 3,5, para você ver direito, vou mudar a cor dessa parábola aqui, vou botar uma cor vermelha, o estilo um pouquinho maior, pronto, aí porque é melhor que você tem, como visualizar o gráfico, né? É isso? Tem que visualizar o gráfico, não é isso? Tá vendo? E aqui, tem aqui uma letra S, pode tirar esse roto, pronto, já terminei, vou botar o ponto, agora falta botar o ponto de X1 e X2, é o que eu queria botar antes, mas como eu estou fazendo para a etapa, para ir passo a passo, então, olha de novo, outra variável, P, aqui é uma variável, você tem que virar, olha o X1 aqui, tem que ser igual, ao X1 de K, tá vendo? tá vendo? tá vendo? até aí, minhas dificuldades, né pessoal? é só fazer tudo aí, que vai funcionar perfeitamente, copiar, ctrl V, não entrem, já apareceu o primeiro ponto, repare, e aí eu quero botar esse ponto aqui de X1 e X2, mas observe o seguinte, o ponto 1, porque ele está fixado na parábola, ele não tem como, quer ver? deixa eu te mostrar, verdade, aqui, exibir, exibir rota, objeto, eles já estão fixados na parábola, entendeu? então, quando eu, o outro pato, é fixar os pontos e nomear, então, esse ponto, eu vou, tirar, o Q, também tirar, e eu vou, exibir um rótulo, vou chamar de, fórmula técnica, vou chamar de, X1, deixa eu ver, X1, ok, fórmula tex, aqui, aqui, X2, e aqui, eu vou, vou, aumentar aqui o texto, botar aqui, negrito, botar médio, menos X3, mais, medir, fixa, ponta, tem um X1, já está aqui, X2, lembra que aquele, o ponto, opa, fecha aqui, já está aqui, lembra que o ponto, o P, e o Q, eu tirei, e botei isso, e aí, será que ele vai acompanhar o ponto, ou vai ficar me arrosado, então, vamos ver, aí, não acompanha o ponto, tá vendo, eu preciso, eu tenho que, fixar esse ponto, nesse ponto K, tá vendo, X2 nesse ponto aqui, para ele, não acontecer isso aqui, de ele não acompanhar o ponto, deixa eu, colocar o ponto, então, o que eu faço, como é que você faz isso, como é que você, fixa esse ponto aqui, fixa esse ponto aqui, como é que você faz, você vai em propriedade, aqui, você vai em posição, e a posição do ponto 1, do ponto 1, tá vendo, tem que ficar na, tem que ficar no quê, na posição do ponto, não do X1, é do ponto, tá vendo, esse ponto chamado P, P, tá vendo, ele vai fixar, porque o ponto X1, eu criei, não avaliava o P, não no X1, então, tem que fixar no P, aproveitando a deixa, vou no C, e vou no quê, tá vendo, fecho, e aí, deixa eu botar aqui do lado aqui, botar do lado aqui, será que é a campanha agora? Aí, agora tá acompanhando, tá vendo, perfeitamente, tá vendo, esse ponto acompanhando, e aqui você pode, essa parte de você, de você, mudar a cor, mudar o estilo, você já sabe fazer, entendeu, aí fica a sua critério fazer, só vou deixar assim, para não perder tempo com isso, tá bom? Essas duas aqui, já foram, feita a etapa, e a etapa 8, é fazer o eixo de simetria, da reta perpendicular, tá vendo, tá vendo? Então, vou fazer como é que se faz, isso aqui é uma reta, que fica perpendicular, ao eixo y, não é isso? Que é esse, y, é uma reta perpendicular, não é isso? Então, o que você faz, vai em reta perpendicular, certo? com isso aqui, que é uma reta perpendicular, como eu estou gravando, esse vídeo no programa, geralmente, eu acho que, que não dá para ver aqui, uma coisa, que é aqui, nem um símbolo, de seta aqui, entendeu? Quando eu boto no eixo x, aparece um símbolo da seta, mas você deve reparar, que aparece o eixo x, é justamente isso que você tem que fazer, você tem que chegar no eixo x, certo? E clicar no meio desse eixo x, entendeu? No meio, clicar, que vai aparecer a reta perpendicular, que eu estou fazendo, está vendo? Só isso, quando você clica aqui, na reta perpendicular, aparece a reta perpendicular, mas você não vê essa reta, você vê um sinal de cruz, quando você chega no eixo x, você vê um símbolo de seta, aí você clica no meio, mas no vídeo, eu acho que vocês não estão vendo não, entendeu? Mas se você fizer isso no programa, você vai reparar isso. E seguir, você vai fazer o seguinte, você vai no meio do vértice, que é v1, v2, está vendo? Você clica, quando você clica, quando a movimentar, ele acompanha a parábola, e fica, fica uma reta perpendicular, ele fica no vértice, está vendo? E a reta, aí está vendo, eu vou mudando, entendeu? Aí tudo, ele não, olha, a reta, está vendo? o objetivo aqui não é explicar o que acontece com a reta, é como você fazer uma parábola, uma função do segundo grau, de algéria, para depois, você utilizar dessa ferramenta para explicar os assuntos e tudo, não é isso? mais, isso é isso, pequeno, se você quiser, aqui, se quando eu clico aqui, tento movimentar o vértice, não consigo, ele fica, porque sai no ponto, no ponto, entendeu? Fica errado. Então vamos para outras etapas, colocar as mensagens, se ela for maior do que zero, com cavidade para cima, entendeu? E, e a mensagem da raiz, eu vou copiar isso aqui, essas mensagens todas, de uma vez só, e colocar aqui no GeoGebra, né? Por quê? Porque essa aqui, essa mensagem, não vai influenciar, nada no, no grafo, né? Ele só vai influenciar, depois que eu colocar, depois que eu colocar, a condição, né? Aí sim, vai começar a influenciar, mas isso eu vou deixar para o último, o negócio que é, o objetivo aqui é copiar, colocar isso aqui, colar aqui, certo? Dá OK. Certo? De novo. Vou ver. Como a condição, vou botar outra condição, qual é o que aconteceu aqui? Fica menor do que zero. Fica menor do que zero, aqui. A outra condição é igual a zero, né? Vamos com a ProV, a ProV, a ProV, desculpa, salve, dá OK. tá tudo igual, tá vendo? Não tem problema nenhum, certo? Na prática de que ele fazia, eu não copiei nada disso, então, é só pegar aqui, copiar, você vai aqui, menor, opa, só pegar aqui, propriedades, vai no texto aqui, no texto aqui, voltada para baixo, só digitar, eu copiar, aqui, entendeu? Tanto faz, aí, vou dizer, vou copiar para cá, opa, eu vou botar para o texto, só que eu copiei só isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, aí, tudo faz, ok, aproveitando que está aqui, eu vou pegar, puxo o texto, aí, diz ok, não é função de segundo grau, vou copiar isso aqui, não é função de segundo grau, Ctrl C, Ctrl V, não é função de segundo grau, eu vou dar o que, fecho, aí, pessoal, aí, aí, pronto, não tem problema não, errou, você vai lá e corrija, vou pegar aqui de novo, agora vou fazer, agora esse aqui eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, ok, aqui, para não ter nenhum problema, né, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V é colar, viu, pessoal, estou copiando de um texto, colar, e por último, vou copiar também aqui, vou colar cá, só, ok, bom, deixa eu botar mais um pouquinho para o lado de cá, para ficar bem organizadinho, bom, bom, pessoal, vou até, vou botar aqui, as textas no vídeo, vou botar aqui médio, para ficar um pouco, né, e tirar o negrito, né, aproveitar, eu toco o texto, 4, vou botar aqui 5, 6, né, texto 7, né, texto 8, né, texto 9, né, mano, tá aí, ficou visível, então aí, se quiser mudar, tudo aí, tem tantos recursos para você fazer, não é isso? Agora pronto, aí vem a parte importante do, 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 para vir a concavidade, repare que eu to mexendo aqui, isso aqui não tá, não tá mudando nada, tá tudo no mesmo lugar, não sentiu o peito, nada, ficou no mesmo lugar, é porque você não botou a condição, entendeu, se vocês quiserem deixar assim, do jeito como é que tá, você pode deixar que não tem problema nenhum, mas eu vou assinar de um jeito para botar tudo, por exemplo aqui, ó, bom, para ficar tudo num texto só, entendeu, aí, os três textos aparecem, aqui eu posso selecionar o texto, tudo, para colocar o que? A condição, não é isso? Só que tá, eu aconselho o seguinte, pessoal, aqui tá no texto 4, não é isso? Texto 4, ele tá dizendo que a concavidade vai estar para cima, então, cada um texto desse que você vai botar uma condição, eu prefiro que fazer para a etapa, para não errar, porque às vezes você confunde qual o texto que você tá procurando, tá vendo, o texto que você tá procurando, texto 4, tá vendo, às vezes você confunde a tia, tá vendo, esses textos aqui podem botar o código errado, entendeu, então, para evitar isso, eu prefiro usar para a etapa, para a etapa, meio que isso é um pouquinho demorado, mas é bom, porque você não erra em qualquer condição, entendeu, a condição diz, a maior do que zero, se a for maior do que zero, a concavidade vai para cima, no texto 5, o texto 5 aparece, tá vendo, lá diz o que, texto 5, a igual a zero, a gente desapareceu, tá vendo, tá vendo, opa, a melhor função do segundo lugar, por quê, qual foi, o que eu botei errado, texto 6, tá vendo, texto 6 que é a igual a zero, e aí desapareceu lá, tá vendo, eu tenho que botar nessa condição aqui, a menor que eu botei igual a zero, tá vendo, vê aí como atrapalha, atrapalha muito, por isso que por etapa você consegue aí, a cavidade voltada para baixo, tá vendo, a igual a zero que não é função, vamos lá ver, vou botar a igual a zero, pronto, não é a função no segundo lugar, tá vendo, aí com a cavidade voltada para baixo, tá vendo, aí não é o que tá negativo aqui, não é igual a aqui não, A negativo, A é menor do que zero, desculpa, aqui é A menor do que zero, se A é menor do que zero, é negativo, tá vendo, se A for maior do que zero, é positivo, tá vendo, e se A for igual a zero, é uma função no segundo lugar, que é uma função no primeiro lugar, é uma reta, né, ponto, pronto, já expliquei essa etapa, tá bom, a segunda etapa eu tenho que definir se ela não tem raiz, e nesse caso aqui ela não tem raiz, se ela tem uma raiz, é se ela tem duas raiz, certo, se ela tem duas raiz, aí pronto, tá bom, então vamos lá, teste 7, o teste 7 diz o seguinte, que A é maior do que zero, delta é maior do que zero, na verdade, aí como é que você coloca aqui o símbolo de delta, clique aqui, coloca o tino de delta, e bota maior do que zero, fecha, desapareceu aqui porque não tem raiz, por isso que a mensagem de cima desapareceu, deixa eu botar aqui de novo, porque eu vou ter separado, tá vendo, vou botar tudo junto, aqui ó, naquela hora que eu botei ele separado, um desapareceu, aqui vai acontecer a mesma coisa, você vai botar o símbolo de delta, tá maior do que zero, fecha, um já desapareceu, mas tem um dois ainda, entendeu, o símbolo de delta igual a zero, vou copiar isso aqui, pra não tá copiando, bota no que já ia ser, e vou pro último, vou colar, mas não esqueça de mudar o símbolo de delta, então eu sinal, que o nove é menor do que zero, tá vendo aqui, o nove, o texto nove, diz que delta é menor do que zero, fechou, só fica, não tem raiz, deixa eu puxar por lá de cá, botar aqui, e vou agora mudar agora, tem duas raízes, a mudar, tem duas raízes, pate, 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 duas raízes, aí não tem duas raízes, é preciso que dê, b e zero, só tem uma raiz, tá vendo, é preciso que b e zero dê igual a zero, aqui se der b e c, porque b é igual a zero, delta b ao quadrado, menos 4ac, se c for zero, menos 4ac é zero, se b for zero, dá zero, se a raiz é igual a zero, se delta é igual a zero, só tem uma raiz, entendeu agora, pessoal? Ah, e tudo, tá tudo perfeito, funcionando, já concluí a parte de colocar as mensagens, é isso, e agora, pra finalizar o vídeo, vou colocar aqui, é uma animação aqui, pra vocês animarem, tá vendo, os intervalos de zero, até 5, quando ele chegar no zero, ele vai fazer uma reta, vai mudar rápido, ó, vou botar ela aqui, ó, vou animar o b, só, olha o que acontece com o b, tá vendo, você pode aumentar os intervalos se quiser, a hora que você quiser, não te ensinar naquela hora, ponto, ponto, pessoal, é isso aí, isso aí, eu terminei aqui a videoaula, entendeu, espero que vocês tenham gostado da videoaula, espero que te ajudei bastante a fazer uma função de segundo grau, né, só isso aí, o resto é aqui, como eu digo a você, é só você manipular, você fazer o que você quiser, aqui está, entendeu, aí tem os seus pontos, x1, x2, o vértice, entendeu, aí pronto, como eu tenho um vértice aqui, você pode, tudo isso, você pode fazer, então, finalizado aí, mais esse videoaula, né, muito obrigado pela atenção e tudo, e na próxima videoaula, na próxima videoaula eu farei mais, entendeu, quem sabe, né, o mais importante é que todo mundo dê para entender, né, de forma prática e tudo, né, como é que se faz uma função de segundo grau, né, uma parábola com seus pontos e tudo, né, porque desenhar uma função de segundo grau até é fácil, né, mas colocar o ponto x1, x2, o vértice, a reta para pendicular, e tudo isso precisa de muitas etapas para se fazer, né, não é só fazer isso, porque se a gente fosse fazer uma função de segundo grau, não é isso, uma função de segundo grau, só colocar a parábola, bastaria você só colocar essa função, né, aqui, tá vendo, tá vendo, e aí, pronto, entendeu, se a foi doar zero, ele tá dizendo aqui que tem duas raízes, se não é função de segundo grau, não pode ter duas raízes, não tem sentido ter duas raízes, se ela não é função de segundo grau, então, eu tenho que mudar, vou ter mais uma condição para mudar isso, entendeu, então, eu vou botar aqui, delta, delta, propriedade, vou botar mais uma condição aqui, entendeu, que eu vou usar o símbolo i, que as duas condições tem que ser verdadeiras, entendeu, eu vou botar aqui o símbolo i, vou botar a, diferente de zero, porque esse símbolo diferente de zero, é que eu vou copiar, para colocar nos dois, os dois que está faltando, certo, copiei, fecho, vou colar, aproveitando aqui, que tem o último texto, os pontos já apareceu, entendeu,